A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial em homenagem aos 60 anos de fundação do Conselho Estadual de Educação em Santa Catarina. Além da instituição, 26 personalidades foram homenageadas com placas ou certificados. São pessoas que contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento da educação no Estado. Entre elas, o ex-governador e ex-ministro da Educação, Jorge Bornhausen, o atual e ex-secretários de Estado da Educação e parlamentares com atuação em benefício da educação. A iniciativa de realizar a cerimônia foi do deputado estadual, João Amin. São 60 anos dessa entidade que foi implementada, que começou no governo Celso Ramos, e é muito importante para a qualidade do ensino de Santa Catarina. A qualidade é essa que é referência para o Brasil inteiro. Então, nada mais justo que homenagear os 60 anos dessa importante entidade. O Conselho Estadual de Educação foi instalado no dia 28 de maio de 1962, pelo então governador Celso Ramos e pelo então secretário de Estado dos Negócios da Educação e Cultura, OSNI Regis. O atual presidente da instituição, Oswaldir Ramos, falou da importância do Conselho para o ensino em Santa Catarina. O Conselho tem uma grande importância nas instituições de educação superior do nosso sistema fundacional. O Conselho tem uma importância fantástica em relação à regulação da educação básica. Agora mesmo, nos últimos dois anos, com o advento da pandemia, o Conselho Estadual de Educação foi extremamente célebre na aprovação de uma resolução que permitiu o ensino remoto durante o período da pandemia. Por outro lado, este é um momento que nos enche de muita, muita satisfação. Estarmos hoje recebendo da Assembleia Legislativa este reconhecimento só nos enobrece. A deputada federal, Angela Min, ocupou a tribuna para falar em nome dos homenageados. A parlamentar foi conselheira da entidade, com atuação considerada de destaque na Comissão de Educação Básica e foi relatora da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela falou sobre os desafios atuais do ensino no Brasil. Na época, por exemplo, que eu estudei na escola primária, secundária, eu sempre digo que o patamar do local do professor, ele tinha um degrau com a sua mesa e o quadro negro. Quer dizer, ele estava acima dos seus alunos. Hoje, o profissional da área da educação, ele tem que ser um co-criador de conhecimento, fazendo com que as tecnologias que estão à nossa disposição possam servir de instrumento para a busca de mais conhecimento, a capacidade de pesquisa para que o nosso estudante venha a sair mais preparado das nossas escolas. A parlamentar também destacou a importância do Conselho Estadual de Educação. O Conselho Estadual Federal e o Municipal, eles têm todo um processo de normatização e discussão dos desafios da educação. Eu fui membro do Conselho Estadual de Educação durante quatro anos e, além da experiência que eu já tinha na área da educação, ele fez com que eu tivesse a formatação e mais conteúdos para defender hoje o que eu defendo da importância da área da educação. Obrigado.